Minha mãe me deu dinheiro pra comprar meio quilo de carne, 500 gramas, mas toda vez que eu vou comprar não sobra troco pra me comer o sorvete, então deixa eu ver uma coisa. Já sei! Eu vou pedir o açougueiro 300 gramas de carne e assim ele vai me dar 500, que sempre passa. Juntando tudo eu ia querer 500 mesmo. E vai sobrar um troquinho para o picolé. Uhul! Derrotei o açougueiro! A foto do açougueiro tá aqui, mas tá parecendo que eu tô em uma loxonete. Menino do céu, parece que tá tudo alagado. Esse lugar tá abandonado, hein? Eu vou chamar a prefeitura pra fiscalizar esse lugar. Eu acho que as comidas aqui não tá de boa não, mano. Eu achei que eu tava vindo. Tem batata frita. Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui, galera. Eu achei que eu tava no açougue. A propaganda é do açougue. Lá fora, tá escrito açougue, mas aqui dentro é loxonete. Deixa eu passar aqui pra mim ver se eu vou achar carne. Ou toda a minha matemática de sobrar um troquinho pra comprar aquele picolé de boa. Foi pro Agua Baixo. Ó, pelo menos tem uns hambúrguer aqui cabulosão, hein? Isso é hambúrguer? Ah, não é não, cara. Isso é aquele negócio, é... Panqueca? Panqueca, panqueca. Vamos lá, galera. Vamos continuando por aqui. E vamos achar o tal açougueiro. Vamos ver se a gente vai achar ele realmente, né? Ou é só lorota. Porque eu quero derrotá-lo. Segundo a ficção da minha matemática, quando eu falar pra ele a soma, ele vai cair o queixo. Vai bugar a mente. E vai falar que todos os projetos deles estão falidos. Ai, perdi, mano. Presta atenção, João. Presta atenção. Vamos lá, galera. Agora vai dar certo. Subindo. Saltou. Pulou. Isso, garoto. Saiu de uma vez, mano. Quando é pra sair, sai de uma vez. Não fica amarrando, caçando confusão, não, cara. Ó. Hum, isso aqui tá igualzinho o McLunch Feliz, cara. Que o Lucas adora comer. E eu quero um desse. Um grande McLunch Feliz na minha cozinha. Agora ia ser bom. A pipoca aí, ó. A pipoca. Oi! Eu lá ia pegar o pipoquinha. Ai, meu Deus. Eu caí dentro da pipoca aí. Eu tô todo amanteigado. Vamos lá agora. Vamos atravessar esse negócio aqui. Isso. Cuidado que é amarelo igual lá embaixo. Se você cair no meio da pipoca quente, já era, mano. Ninguém te tira de lá. Isso. Ai, é fininho demais. Olha, é a finura desse negócio. Pelo amor de Deus. É, açougueiro. A hora que eu te pegar você, você vai ver, mano. Isso, menino. Parabéns. Ó. Vou mostrar as habilidades de parkour sem errar nada. Pula em cima da pipoquinha. Na beirada. Bugou, hein. Tá bugando. Cuidado, Gil Batista. Cuidado pra você não pular e dar aquela falta de pressão. Já era. Vamos ver. Passamos. Vamos pra próxima fase. Aonde tá ali o comelão, cara. Olha lá. Olha o tamanho do hambúrguer. O barrigão dele tá até pra fora, ó. Cuidado pra comer hambúrguer. Não esbarre aí, porque senão vai dar ruim, hein. Isso, menino. Ai, fui comido pelo... Cara, eu virei lanchinho do... Ai, meu Deus do céu. Agora eu tô dentro da boca do homem, ó. Incrível, cara. Olha o que tem no dente dele. Tá precisando escovar esses dentes, hein. Uai, mas aqui não tem só carne de hambúrguer, não. Isso aqui é cérebro. Pelo amor de Deus, gente. Esse camarada, quando ele não acha comida, ele sai comendo as pessoas. Ai. Não vai dar certo, não. Isso, garoto. Muito bem. Você está indo bem. Esses obstáculos aqui não são nada para nós. Assim diz o João, né. Isso. Boa, garoto. Passamos bem aqui. Galera. Ai, essas portas aqui eu sempre garro feio, mano. Todas as vezes que eu tento passar por elas, dá ruim. Agora vamos ver se vai dar certo, ó. Vou escolher a daqui. De primeira, garoto. E agora? Tá tão bom, não sei a verdade. Vamos lá, novamente. Ó. Eu acertei ele aqui de primeira. Provavelmente deve ser essa aqui. Não, 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 não. Tá tudo ao contrário. Agora vai. Agora vai. Ó. Errei. Essa aqui tá certa. A daqui também, tá? Nosso Deus. Agora, será que a do meio? Uou! Uma hora dá certo, gente. Acredite. A parte digestiva do cara, mano. Vou ter que passar no meio do cocô agora, ó. Cuida, pula. Pula, porque senão você não vai querer... Ai, não encostar nessas fezes, não, mano. Deixa eu sair daqui, que esse camarada tá nojento. Tá nojento, nojento, nojento. Aí, daí lá, ó. O cara comeu demais, ficou do que jeito, ó. Aí fica comendo até as pessoas que chegam por aqui. Maripoca, mano. Uh! Toma que eu não seja pego agora por ele, ó. Agora tô nas costas dele. Deixa eu dar o fora daqui. Antes que ele resolva, né? Pegar a gente comer novamente. Agora eu tenho que adivinhar novamente quais são as batatas que eu posso pular nela. Cara, por que eu demoro tanto de acertar uma vez, hein? Vamos lá, galera, que agora vai dar certo. Foi a batatinha do canto, né? Beleza. E agora? Foi de cá. Isso. E agora o bicho pega, mano. Agora pegou, cara. Deixa eu ver se é essa aqui. Ah! Oh! 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 Muito bem. Bifão de hambúrguer. Não pisa na chapa quente, não. Senão você vai se arrepender. Cara, olha ali. Parece que aquele lanche tá... Pera aí, aquele lanche tem vida! Ele me comeu, cara. Agora você sabe o que tem por dentro do lanche, hein? Olha aí, gente. Os bifão deixou ficar queimado a cor com esse cara. Aí não rola, né, mano? Hambúrguer queimado não rola, né? Belezinha. Lingüicinha de leve. Olha, dentro do próprio hambúrguer tem... Oh! Dentro do próprio hambúrguer tem só a própria chapa pra passar os bifes? Agora eu vi mesmo. Vamos lá, novamente. Linguiçom. Isso, garoto. Isso, menino. Não dava pra correr nela, cara. Se correr aqui, você escorrega na linguiça e já era. Boa, garoto. Muito bem. Hum! Nossa, olha. Só faltou a salsicha aqui agora, ó. Cachorro quente sem salsicha. Não é cachorro quente. É só pão com... Com... Aquele negócio ali, cara. Eu gosto de cachorro quente com maionese. Pode falar o que quiser. Tem gente que gosta com mustada, mas eu gosto de cachorro quente com maionese. É gosto. Agora vamos lá. Por aqui. Boa, garoto. Ó, uns ovinhos bem fritinhos. Ah, e é o bacon. E é o bacon. Isso aqui é o salaminha, mano. Gente, fala daqui e não gosta do salaminha. Tenho certeza que todo mundo gosta, né? Acho que não posso esbarrar nesse garfo aqui não, cara. Tenho certeza não, mas... Eu vou pular ele, ó. Ah, é McDonald's, cara. Olha aí, ó. É bem que eu falei que era um McDonald's feliz, ó. As batadinhas da McDonald's estão na área, hein. Ai, dentro da gordura quente. Vamos lá, galera. Ó, por aqui. Boa, menina. Agora você tá indo bem, hein. Aí na beirada da batata, mano. Foi assim que eu perdi. Uh! Ah, salaminha. Achei que esse negócio ia estourar, cara. Se estourasse ali, eu ia cair dentro da gordura quente, no meio do bacon. Aí ia ser pior ainda. Saímos do hambúrguer, quer ver? Ó, pelo menos eu achei que nós tínhamos saído, hein. Ó, tem lugar que não pode esbarrar, não. Você esbarrar nesse negócio aqui, ó. Eu tô pisando no queijinho aqui, mas se você pisar na parte redonda ali... Boa! Já era. Vamos embora. Agora é agora. Esse hambúrguer aqui, ele é gigante por dentro, ó. Cheguei no DNA da McDonald's, cara. Escala logo a batatinha. Quem não gosta da batatinha frita, hein, mano? Quem não gosta? Quem gosta da batatinha frita, deixa um like aí só pra garantir, hein. Só pra me saber que você gosta de batatinha frita. Agora, se não tá doido, mano. É a maior pirâmide de batata frita. Ó a altura disso. Vamos lá agora. Estamos saindo. Tô passando por uns tubos aqui. Tá parecendo um playground de brinquedão. Ó. Opa! Já... Ó, uai. Ô, meu jogo bugou. Eu era pra me ter perdido já. Não sei o que aconteceu, não. Só... Ai, ai, ai. E aí? Cara, eu acho que eu tinha caído dentro do laser. Dentro... Dentro da gordura quente, cara. Ih, uh, uh. Aqui você achia com força. Acabou, galera. Acabou. Chegamos no final. E os Bugiganga garantiu a vitória. Então é isso aí, minha gente. Fiquem todos com Deus. E até a próxima. Deixa seu like e se inscreva no canal. Fui!